Nesses tempos em que a gente passa a maior parte do dia nesse faroeste digital, surfando pelas ondas da rede mundial de computadores, eu vim investigar quais outras ameaças podem existir no mundo da internet. Então, pra gente se preparar melhor contra hackers, serial killers que usam a internet, os fantasmas que entram através do seu computador e também fake news, se liga no meu top 11 filmes de terror e suspense que utilizam a internet como pano de fundo ou elemento principal da história. Só não se esquece de falar no final do vídeo se um desses filmes te chamou a atenção, se você ficou com vontade de assistir, se faltou algum filme nessa lista, então vamos começar com Perseguição de 2015. Uma realidade não tão distante assim, temos Emma, uma jovem que acabou de se mudar pra Nova York, ansiosa por morar sozinha e finalmente fazendo faculdade, mas ela acaba sendo vítima de um hacker que consegue invadir praticamente todos os eletrônicos que ela possui e assim monitorar a vida dela 24 horas por dia. Daí as coisas ficam ainda mais complicadas quando ele não se contenta mais com esse Big Brother Premium não autorizado e resolve fazer contato pessoalmente. Filme de suspense psicológico, de conceito simples, mas muito bem executado e só uma hora e vinte de duração vale a pena checar. Amizade Desfeita 2, Dark Web Depois do sucesso do primeiro filme, Enfriended, a Blumhouse entrou na jogada com um orçamento ainda maior e traz um novo filme com uma nova história. Na trama, um jovem tá mostrando pros seus amigos um novo notebook que ele arrumou numa cafeteria aí que ele tava lá no Achados e Perdidos há algumas semanas e acaba descobrindo nele uma pasta escondida cheia de vídeos perturbadores que provavelmente saíram da Deep Web ou Dark Web, como o filme chama. O problema é quando o dono original desse notebook invade a videoconferência e começa a ameaçar a vida do grupo de amigos pra ter o computador de volta. Aí as consequências se tornam cada vez mais imprevisíveis e extremas. Please, leave us alone! Get out of there right now! E vamos para a realidade quase distópica da internet em 1995 com computadores gigantescos e a Sandra Bullock como uma hacker veterana indo tirar férias. Quando ela tá pra tirar um tempinho aí do seu trabalho secreto e perigoso um amigo envia pra ela um novo programa que permite acessar arquivos altamente confidenciais do governo americano. É quando ela então se vê obrigada a interromper o tão merecido descanso porque ela se torna o centro de uma grande conspiração onde sua vida e identidade são roubadas e manipuladas. Eu não vou dar mais detalhes sobre esse filme, pois ele tem um suspense bem bacana mas é engraçado ver como a galera imaginava como a internet funcionava naqueles tempos. Fica aí a recomendação. O que é que é que é que é um filme bem interessante da Netflix que eu já fiz crítica na hora do terror é o Cum de 2018. Ele se passa no mundo da webpornografia onde uma ambiciosa cum girl descobre que tem sua conta de streaming roubada e é substituída por outra mulher exatamente igual a ela. Conforme ela tenta investigar o que está acontecendo a sua cópia vai manipulando seus seguidores e fazendo coisas cada vez mais extremas até que as consequências começam a vazar na sua vida real e nas suas relações com a sua família e amigos. A resolução no filme é um tanto aberta e foca muito mais na crítica sobre o que somos capazes de fazer e o quanto estamos no controle dessa gamificação das plataformas. As garotas da tragédia de 2017 Duas amigas que fazem muito sucesso na internet com seu perfil dedicado a reportar crimes reais resolvem investigar por conta própria o paradeiro de um serial killer local. Mas após mantê-lo refém, elas precisam continuar com as mortes para manter sua audiência entretida e seu número de seguidores aumentando. Será que a amizade delas vai resistir ao sucesso repentino que elas vão ganhar? Será que a conta vai ser verificada? The Dam, de 2013 Sem nome adaptado para o Brasil, a história segue uma jovem mulher que está estudando os hábitos das pessoas que participam de webchats aleatórios. Mas tudo muda quando ela testemunha um assassinato transmitido pela webcam. A polícia acredita que seja uma pegadinha da internet então ela decide investigar por conta própria o crime. Aos poucos, ela vai acessando os cantos mais obscuros da internet e as coisas vão saindo do controle muito mais do que ela imaginava. Sem vestígios de 2008 Uma agente do FBI é encarregada de caçar um serial killer que faz transmissões ao vivo dos seus assassinatos no seu próprio website. O problema é que ele consegue esconder muito bem seus rastros pela internet e cada vez mais milhares e milhares de pessoas se inscrevem online para assistir os seus assassinatos. É um filme bem bacana que levanta questões morais e o poder do anonimato da internet em 2008 numa época que não tinha tanto streaming assim. Em quarto lugar, Pulse, ou no original japonês, Cairo, de 2001. Do diretor Kiyoshi Kurosawa praticamente um clássico do cinema japonês de terror e ficção científica que ganhou um remake americano em 2006 eu super não recomendo esse remake mas o filme original segue a história de dois grupos de pessoas que começam a desconfiar de que espíritos malignos estão invadindo o nosso mundo através dessa então nova tecnologia chamada internet. Pulse usa o impacto da tecnologia nas nossas vidas para investigar temas humanos como a depressão, isolamento, solidão além de trazer atividades sobrenaturais cada vez mais sinistras. Em terceiro lugar, Nerve, um jogo sem regras. Um jogo online de desafios começa a fazer muito sucesso na internet onde você pode se inscrever como espectador ou jogador. Caso aceite jogar, você vai ser desafiado a fazer coisas cada vez mais extremas em troca de dinheiro e exposição na internet. Mas o que parece uma sequência de eventos e decisões inconsequentes de uma jovem influenciada pelas amigas acaba tendo uma reviravolta muito grande quando o jogo ganha proporções inimagináveis. Pode parecer um filme meio bobo de comédia no início ele puxa um pouco para essa parte mas as coisas vão ficando bem doidas na reta final então fica aí a recomendação. Segundo lugar, Menina Mar.com Um clássico dos filmes de terror dos anos 2000 que ganhou vários prêmios e foi a estreia da jovem Ellen Page que junto com o Patrick Wilson tiveram uma excelente atuação muito antes da franquia Invocação do Mal. Na história temos uma adolescente de 14 anos que marca um encontro com um homem adulto na intenção de expô-lo como pedófilo e sendo o suposto responsável pelo sequestro de outras meninas também menores de idade. Mas será que ele é mesmo responsável por esses crimes? E o quão preparada essa menina vai estar para lidar com esse encontro? E agora em primeiro lugar, o filme Buscando, de 2018. É um filme que me surpreendeu muito positivamente em 2018 quando eu fui no cinema assistir ele por causa do nível de produção que ele teve. 57 horas após o desaparecimento da sua filha e sem nenhuma pista por parte da polícia o pai decide tentar invadir o computador da filha para tentar encontrar algum indício sobre o seu paradeiro. Não demora muito para ele fazer algumas descobertas sobre as suas relações, amizades e diferentes possibilidades para o que pode ter acontecido com ela. A história se passa toda através das telas do computador e os sites e redes sociais todos foram localizados para português brasileiro no lançamento como você pode ver aí no trailer. Tecnicamente, o filme é muito interessante assim como a direção, a atuação e o desenvolvimento da história. É um filme ótimo para você marcar aquela videoconferência assistir com os amigos, fazer uma pipoca é muito legal. E aí, algum desses filmes chamou a sua atenção? Faltou algum filme na lista? Diz ali nos comentários para eu saber. E também aproveita e sugere algum tema de lista tema do subgênero terror, etc. que eu deveria fazer vídeo sobre aproveitando que eu estou aí pesquisando bastante coisa nesses tempos, lendo bastante coisa. Eu sou o Fernando Ticão e até o próximo vídeo aqui na Hora do Terror. Valeu!